Você já pensou em morar em uma casa feita com madeira, com tudo planejado e poder ter toda a segurança como as casas convencionais proporcionam? Pois é, foi pensando nisso que o empresário Eduardo criou essa empresa que hoje realiza o sonho de muitas pessoas. O produto que nós possuímos hoje é um produto de uma casa pré-fabricada que foi desenvolvido para madeiras de madeira maciça, dentro de um sistema que o projeto recebido é pré-cortado exatamente como o cliente deseja e entregue para a sua edificação. A empresa tem uma preocupação muito grande de trazer hoje os arquitetos para trabalhar juntos os seus projetos para atender os seus clientes, na medida que o arquiteto é aquele profissional que pode permitir uma casa mais adequada e o sistema, isso que é importante dizer, permite que os arquitetos possam desenvolver os seus projetos e a nossa empresa executar tal como ele foi pensado. Então, nesse aspecto é uma abertura importante que a gente hoje tem procurado, que surgiu da nossa experiência de exportação para a Europa, que é onde o mercado funciona fundamentalmente assim. E hoje a gente tem duas linhas de produto, uma linha de casas contemporâneas, que são casas modernas, mais abertas dentro da concepção mais atual da arquitetura e ainda uma linha tradicional para aqueles clientes que preferem ter casas mais dentro daquele estilo que nós conhecemos. Mas, em qualquer um dos casos, é um sistema aberto, isso que é importante dizer, aberto para que os arquitetos possam trabalhar e os clientes possam desenvolver as suas vontades e os seus interesses específicos na casa. O projeto pode ser feito por qualquer arquiteto e a empresa viabiliza todo o processo de montagem. Tudo é muito simples e seguro. A casa pré-fabricada é uma solução para os projetos arquitetônicos. Além de uma economia expressiva de 20% na produção, ela pode ser transportada. Ou seja, você pode levar a tua casa numa futura mudança. Uma evolução que não esperávamos. Poder levar a casa para outro lugar e montá-la novamente. Esse é um dos diferenciais desse negócio. O cliente que procura a construção de madeira, o pré-fabricado de madeira, ele procura uma solução mais rápida e com um valor mais em conta. Então, ele chega aqui, ele se surpreende com a qualidade do produto e com a rapidez. Então, isso tudo torna a obra mais viável, às vezes mais ajustada ao bolso do cliente e a qualidade também que ele se surpreende no final, após a casa pronta. E ainda de acordo com o empresário Eduardo, a procedência das madeiras são auditadas pelo Ibama. Toda madeira que nós utilizamos, elas são do norte do país, o que significa que são madeiras de alta dureza, alta durabilidade e todas são provenientes de fornecedores que se utilizam do manejo sustentado. O que quer dizer isso? São áreas que são autorizadas pelo Ibama, que é quem faz o controle desses processos. E o que ocorre é que toda a madeira que nós utilizamos, ela é adquirida de algum madeireiro do norte do país, autorizado pelo Ibama e feito via o Ibama. Ou seja, os pedidos e os processos são analisados pelo Ibama, autorizados e comprados com o aval e o controle do Ibama. O que ainda impede as novas construções de madeira é o preconceito de muitas pessoas. Mas segundo o representante Ronaldo, isso vem mudando com a divulgação de novos projetos. A casa de madeira hoje como opção de moradia, ela se faz diferenciada em todos os sentidos. Primeiramente na questão da qualidade do produto que a gente trabalha, na qualidade da madeira empregada na casa, na construção, tendo em vista que hoje a madeira é o material mais nobre que existe para a construção civil. E uma casa de madeira tem a questão da rapidez e uma questão de conforto, né? Onde o cliente vai sentir uma diferença, tanto para conviver com seus familiares, quanto no dia a dia ele vai ver que a casa de madeira é muito mais prática e muito mais fácil de conservar. E ao ver a sua casa pronta, com todos os seus detalhes montados, o Július descobriu que a sua casa de madeira era o que faltava para a sua felicidade ficar completa. Minha família é europeia, eu sempre ouvi histórias do meu pai a respeito de casas de madeira na Europa, principalmente nas regiões mais frias e neve. Então eu optei por escolher uma casa de madeira, por ser uma pessoa tradicional, escolhi esse modelo de casa e também pelo conforto que ela traz, pela região onde nós vivemos, bem aconchegante. A casa pode ser clássica ou seguir uma linha contemporânea, mas o que vale mesmo é o conforto e a realização de um sonho. E é por isso que os projetos futuros não podem parar. A nossa expectativa com relação ao mercado no Brasil é que esse é um mercado que tende a se expandir muito por várias razões. Nós temos, em primeiro lugar, a matéria-prima que existe em abundância no Brasil, a madeira com uma qualidade única que existe no mundo, o que nos permite trabalhar com projetos arrojados, projetos de todos os tipos, permitindo aos clientes que tragam suas propostas, que façam as suas casas como, enfim, eles acham mais interessante. E é, de fato, um mercado que, por ser da construção pré-fabricada, é um sistema que tende a uma racionalidade e é muito mais racional que os outros sistemas, que, portanto, acaba se transformando em algo mais econômico. E permite ainda, isso adicionalmente é importante a gente falar, uma vivência em algo que é novo, que é a casa de madeira. A casa de madeira, ela traz uma série de benefícios, as pessoas não sabem disso, seja pelo seu conforto térmico, seu conforto acústico. E até, eu diria mais, existem hoje estudos, principalmente do Norte e da Europa, que salientam a importância de você estar vivendo com um elemento natural, onde você está numa casa que te remota um pouco as suas raízes e que traz um bem-estar geral muito maior. É incrível isso, né? Mas hoje existem estudos sérios que demonstram essas características para quem vive em casas de madeira. Legenda Adriana Zanotto